A Sociedade Brasileira de Cardiologia realizou na manhã do último domingo uma campanha em combate à hipertensão. O evento ocorreu no Complexo Turístico Parque Ponta Negra. Segundo o cardiologista Frederico Santos, o objetivo do evento é tornar público a importância da prevenção à hipertensão e outras doenças cardiovasculares. É uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e que é diagnosticado de maneira muito pouco frequente. É simples de se fazer, então a gente está trazendo essa campanha para tentar divulgar a necessidade de se aferir à pressão com regularidade. Para incentivar a prevenção de doenças cardiovasculares, o evento distribuiu cartilhas e ofereceu serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e bioimpedância. Isso daí é muito importante, todo cidadão deveria fazer todo dia, porque com o nosso coração doente não temos vida. A gente não sai, não se diverte, não trabalha, não dorme, então é muito importante ter uma saúde boa. Atenta aos cuidados com a saúde, Juscinê Araújo aproveita a oportunidade do teste de glicemia. Ela afirma ter grande interesse em manter a saúde em bom estado. Você acha que uma não-ara deve se prevenir mais, até mesmo para evitar essas doenças cardiovasculares? Sim, porque todo momento você ouve que morreu uma pessoa de infarto, e queira ou não queira, você tem que estar se cuidando, porque é glicose alta, é hipertensão, é tudo isso, é gordura na verdade, né? Você fazer um exercício é a melhor coisa, prevenir. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar.